Vem comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar uma linha de crédito que talvez seja interessante para aplicar na sua empresa, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilha esse conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos levar essa informação que é uma informação de utilidade pública. Muitos empresários estão procurando aqui meios e formas para financiar o seu negócio e talvez seja uma boa alternativa se você atender todos os requisitos e verificar que é possível cumprir todas as regras. Agora não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Foi criada uma linha de crédito especial, trata-se do PRONAMP, que é um programa nacional de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte. Trata-se da Lei 13.999, que foi editada no dia 18 de 5 de 2020 e foi publicada no dia 19 de 5 de 2020. Vou ressaltar para você guardar essa informação que ela é muito importante, principalmente da publicação. E ela tem o objetivo seguinte, essa linha de crédito, é injetar 15,9 bilhões na economia através das pequenas e das microempresas, que tem o objetivo de trazer esse dinheiro para que a empresa possa investir na sua atividade, investir na sua atividade, colocando financiamento de algumas novas atividades, expansão do seu negócio e até mesmo no capital de giro. Você também tem que olhar o seguinte, olha, esse dinheiro está vindo de onde? Esse dinheiro vem 85%? Virá do governo, da União, virá do governo federal e 15% da iniciativa privada. Todos os bancos que aderirem também a esse movimento, desse programa. Agora nós temos aqui o seguinte, qual será o prazo para pagar? O prazo para pagamento serão 36 meses e não a carência. Havia uma expectativa de carência, mas ela foi vetada. Agora são 36 meses para pagar. Mas quanto será cobrado de juros? E é este ponto que é muito interessante para você, se você tiver um projeto muito bem desenhado, com um plano de negócio para ser implementado, você pode ter um diferencial competitivo nesse período tão difícil de obtenção de crédito. Pois a taxa de juros você vai pagar 4,25% ao ano. Você não encontra nada parecido com isso. É equivalente ao seguinte, é cobrado 3%, que é o equivalente a Selic anual, mais 1,25%. Então essa é a taxa de juros de 4,25% ao ano. Agora quem pode participar são as pequenas empresas, aquela que fatura até 360 mil reais, e as EPPs, empresas de pequeno porte, que faturam de 360 a 4,8 milhões. Não precisa estar no Simples Nacional, basta se enquadrar neste nível de faturamento. Agora, outro fato importante também é o seguinte, qual é o limite para a obtenção desse crédito? Vamos levar em consideração o seguinte, primeiro o limite para as empresas que têm mais de um ano. Precisa voltar lá no ano de 2019, verificar qual fosse o faturamento, e ela tem um limite de até 30% do faturamento. Vamos levar em consideração que a EME fatura 360, então ela tem um crédito de até 108 mil. A EPP, que pode faturar até 4,8 milhões, ela tem um crédito máximo de 1,4 milhão. Então você pode ter acesso a um crédito de até 1,4 milhão, de uma forma vantajosa, se você tiver um plano de negócio muito bem elaborado, estruturado, e também se estiver preparado para as informações que eu vou prestar mais à frente, para você entender se de fato pode ser aplicável e pode ser adaptável esta linha de crédito ao seu modelo de negócio. Agora o seguinte, olha, nós temos que entender o seguinte, para as empresas que têm menos de um ano, tem uma outra regra, é 50% do capital. Nós sabemos que a maioria das empresas acabam abrindo a sua constituição da sua empresa, abrem a empresa com um capital muito baixo, principalmente as empresas prestador de serviço. Então esse não é um bom indicador. Agora, por outro lado, você pode utilizar a segunda possibilidade, que também é 30%, mais 30% do faturamento do período em que a sua empresa abriu. Vamos imaginar que ela abriu em janeiro de 2020, você vai somar o faturamento até o mês de abril, somando até o mês de abril, você vai aplicar 30%, esse é o limite que você pode utilizar. Você aplica 50% sobre o capital ou você aplica 30% sobre o faturamento acumulado desde o período da abertura da sua empresa, se ela tem menos de um ano. O que for maior você pode adotar como crédito. É evidente que o banco também vai fazer outras avaliações de crédito com relação ao seu relacionamento bancário. Empresas não podem. Aí começa a ter uma informação muito importante. Primeiro, esse dinheiro não pode servir para remunerar os sócios, não pode pagar lucro com esse dinheiro. Então você vai precisar conversar com o seu contador para que ele possa segregar esse investimento, para ele que possa mensurar a aplicação desse investimento e possa, de fato, entender, para você ter como informar e ter garantia para documentar tudo isso e comprovar que você não está remunerando os sócios, seja com lucros ou dividendos. E você também não pode ter empregos, nenhuma condenação por emprego na condição de, análogas à escravidão, em péssimas condições, condições péssimas de trabalho, uma condenação ou até mesmo o trabalho infantil. Então é importante que você tenha clareza desses dois fatos. Agora deve também observar um item muito importante, que é um item que possivelmente muitas empresas não terão condição de ter essa garantia. É o seguinte, lembra que eu falei da data 19 de maio, que é a data da publicação? Pois é, nesta data, vamos imaginar que você tinha lá 15 empregados. Você deverá permanecer durante todo o período do empréstimo, se assim você conseguir esse empréstimo, com a mesma quantidade de empregados mês a mês. Ou seja, se você tem 15 empregados, demitiu dois no mês, no mesmo mês você deve contratar dois para permanecer no mesmo período, em todos os meses, com a mesma quantidade de empregados, durante todo o período do financiamento, que são 36 meses, mais 60 dias após o pagamento da última parcela. Isso quer dizer que você precisa manter a mesma quantidade de empregados durante todo esse período, durante 38 meses. Demitiu um empregado, tem que contratar no próprio mês, para permanecer com essa condição do empréstimo. Mas vamos imaginar que você já esteja pensando, ah, mas aí o governo não vai saber disso. Ele vai saber sim, porque vai ser objeto do contrato, e você vai ter que prestar essa informação. Até mesmo através de mecanismo da Secretaria e do Ministério da Economia, que hoje tem essa relação, quando eliminou o Ministério do Trabalho. Então, ele tem acesso a essa informação, e se você eventualmente reduzir a quantidade de empregados, sabe o que acontece? Esse empréstimo, que venceria daqui a 36, 30 meses, ele antecipa-se o vencimento e vence tudo agora. Quer dizer, acabou o empréstimo, você tem que pagar todo o valor. Então, é importante que você fique atento a este requisito. Muito importante. Agora, tem outro item que vai se aprofundando a dificuldade. É o item da garantia. E a garantia também é dividida para aquelas empresas que têm mais de um ano e empresas que têm menos de um ano. Para quem tem mais de um ano de atividade, a garantia é o total do empréstimo acrescido dos juros. Aí você verifica uma garantia, um bem pessoal, para você garantir esse empréstimo. Quer dizer, você vai condicionar esse bem para ter uma garantia da instituição financeira e também do governo, que se você não pagar, ele vai ficar com esse bem avaliado a critério que possa ser comprovado. Agora, as empresas que têm menos de um ano, a garantia será do empréstimo mais 50%, ou seja, 150% do valor do empréstimo. Digamos que você tenha um empréstimo de um milhão. Você tem que garantir um milhão e meio, mais os juros sobre a operação. Esse é o ponto da garantia. Você precisa reunir, de fato, estes bens para dar como garantia. É um ponto crítico, porque nós sabemos que muitas empresas e empresários talvez não tenham uma condição de dar uma garantia de um bem pessoal aí. Então é importante isso. Agora, quem poderá conceder esse empréstimo? São os bancos públicos, os bancos estatais, os bancos privados, as agências de fomento, as cooperativas de crédito, os bancos cooperados, fintechs, instituições integradas no sistema de pagamento brasileiro, organizações da sociedade civil de interesse público de crédito. Então são todas essas instituições. E por qual é o período que elas poderão oferecer esse crédito? Poderão oferecer essa linha de crédito para você durante três meses. Mas se elas desejarem, elas podem prorrogar por mais três meses. Então pode ser até seis meses para você conseguir obter este crédito. Onde é o local que você pode ter o melhor contato para obter essa linha de crédito? É aquele banco em que você já tem relacionamento. Como nós temos aqui uma relação de bancos privados, pode ser que os maiores bancos, como por exemplo o Itaú, o Bradesco, o Santander, esses bancos, pode ser que eles entrem de fato para conceder esse empréstimo. Nós já sabemos que tem uma sinalização que o Banco do Brasil também vai entrar como banco público e também a Caixa Econômica Federal. Mesmo sabendo que o presidente da Caixa Econômica Federal disse recentemente numa live que a Caixa Econômica Federal é o banco da matemática e só entra numa condição para ganhar dinheiro. Olha, presidente da Caixa, você tem que se ater e saber que o seguinte, que a Caixa Econômica Federal já foi sustentada e ganhou muito dinheiro com o Fundo de Garantia. Está na hora de abrir o Caixa da Caixa Econômica Federal para ajudar os pequenos empresários. Então fique atento em relação a isso e tome muito cuidado com o que o senhor anda falando. Ficou muito feio, viu, presidente? Agora vou pedir para você também não esquecer de compartilhar todo esse conteúdo com todo mundo que você conhece, principalmente aqueles empresários, aquele pequeno empresário. Sabe aquele dono da padaria, o dono do açougue, o dono do bazar, o dono de um armazém, um dono de um emprestador de serviço? Pessoas que você saiba que possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Eu vou inclusive aqui deixar logo abaixo aqui na descrição do vídeo, pedir para você também fazer comentários aqui, falar o que você achou, se é possível, o que você achou, se foi legal ou não essa linha de crédito, se adaptava à sua realidade ou não. E também vou deixar um link para você baixar uma apresentação do que eu mostrei para você aqui, com as informações que eu fui apresentando, para que você possa pegar essa informação e tratar com as pessoas da sua empresa. Sabe o seu sócio? Ou então a pessoa que trabalha no seu financeiro? Então reúna essas pessoas para vocês avaliarem se vocês podem, de fato, conseguir obter essa linha de crédito. Não esqueça também de falar com o seu contador. O seu contador, ele será muito importante para orientar você sobre vários aspectos em relação a este empréstimo. Se você tiver dúvida também, deixa a sua dúvida aqui abaixo, que à medida em que eu for entrando aqui, eu vou tentar responder ou criando outros conteúdos para ajudar você, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.